Bom, vamos lá. Para fechar essa parte de axiomas de separação, vou fazer um resultado que é todo espaço é numerável e regular é normal. Então, digamos, o que você precisa acrescentar em um espaço regular para ter que ele é normal? Esse tipo de resultado é bem interessante por causa do seguinte, como eu comentei no último vídeo, mostrar que é regular é um tanto mais fácil do que mostrar que é normal. Então, se você conseguir de um jeito mais fácil mostrar que o bicho é regular, bom, aí você consegue mostrar que ele é normal, dada certas hipóteses. Eu vou fazer um exemplo meio chato, esse resultado acaba sendo meio bobinho, porque eu só vou conseguir subir para espaços normais. Mas nessa demonstração tem algumas coisas escondidas, que é o fato de, se você tiver alguma enumerabilidade, no caso aqui eu vou supor que o próprio espaço é numerável, mas na verdade você precisa de menos que isso. Então, vai ter algumas outras demonstrações para frente, alguns exercícios, que vai ter, olha, tenta imitar o que está acontecendo nessa demonstração. Então, vamos lá, vamos com calma nessa demonstração, só vou fazer ela nesse vídeo. Então, porque ela pode ser generalizada, ou pelo menos a ideia dela pode ser generalizada, tudo bem? Então, vamos lá, vamos primeiro enunciar o que diabos a gente vai mostrar, e aí depois a gente mostra. Então, eu vou mostrar aqui todo espaço, então proposição, todo espaço regular, enumerável, é normal. Tudo bem? Formalmente, na verdade, eu vou mostrar que todo espaço T3 e enumerável é T4, porque eu não vou mostrar T1, porque a parte do T1, bom, se ele é regular ele é T1, então, portanto, ele continua sendo T1 depois. Então, não dá muita, essa parte a gente não precisa, né? Mas vamos lá, então, só mostrar o final, que é mostrar que pega dois fechados de juntos, você consegue os abertos de juntos, que separam eles. Então, eu vou começar com, sejam F e G, então, você tem F e G fechados de juntos. Vou usar já o fato que o espaço é enumerável, então, se o espaço é enumerável, o F e o G em particular também são. Então, eu vou escrever o F como sendo alguns pontos, eu vou chamar eles de XN, então, eu estou enumerando eles, e eu vou pegar o G e vou escrever de forma parecida, mas eu vou chamar os pontos dele de Y, tá bom? Então, aqui é o lugar que eu usei que o espaço é enumerável, tá? De novo, tem como generalizar um pouquinho isso aqui, não vai ser nessa parte que você vai usar a enumerabilidade, vai ser em outra, mas aqui a gente já está usando, no nosso caso aqui, tá? Como o espaço é regular, a nossa hipótese é que ele é regular, para cada um dos Ns que você pega aqui, você consegue o seguinte truque, para todo N existem, já vou pegar os dois de uma vez, tá bom? Então, eu vou chamar de AN e BN abertos, tais que o XN vai pertencer ao AN, e o AN não encosta no G. Se eu estivesse só pedindo nada, não pedindo nada por isso aqui, o fato do G ser fechado já me dá isso, o complementar do G me dá esse troço, porque o XN está no F e, portanto, no complementar do G. Mas eu não vou pedir só isso, eu vou pedir isso aqui, põe um chapéu no cara aqui. Então, não só o AN adjunto do G, como o fecho do AN adjunto do G, tá? Isso aqui eu uso, tem uma proposição direta do vídeo de regular, que mostra isso, tem o fato de ter sistemas fundamentais de vizinhas fechadas, escolhe o seu favorito, tudo bem? Então, pelo fato de ser regular, você consegue ter isso. Vou fazer a mesma coisa para os Ys, então, aqui você vai ter BN e BN, fecho, não encosta no F, tá? Regularidade de novo, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Vou usar esses caras para definir, não vai ser esses abertos que vão me dar alguma coisa, eu vou ter que deixá-los um pouco mais sofisticados. Então, eu vou chamar de AN estrela, vai ser um aberto diferente, ele vai ser simplesmente o próprio AN, eu estou fazendo isso aqui agora por indução, na verdade, não preciso de indução aqui, mas tudo bem, menos essa união aqui, eu vou tirar todos os caras que vieram antes do lado do B. Fecho. É um paralelo, né? Então, eu fiz isso aqui para o A, eu vou fazer a mesma coisa para o B, depois eu vou argumento para 1, vocês vão ver que o argumento para 1 vale para o argumento para o outro. Então, aqui vai ser BN menos a união dos K menores que N do B do A. Vamos primeiro ver coisas mais ou menos fáceis aqui desse cara. Esse cara aqui é aberto. Por que ele é aberto? Ó, vamos lá. Aqui, cada um desses é fechado. União finita de fechados, fechado. Um fechadão isso aqui. Aberto menos fechado, aberto. Certo? Por que aberto menos fechado é aberto? Porque você pode pensar que isso aqui é um aberto intersectado com o complementar disso. Isso é um fechado, complementar é aberto. Então, intersecção de dois abertos, aberto. Então, esse cara é um aberto. Do mesmo jeito, esse cara é um aberto. Esse aqui. Então, aqui eu estou usando o fato de eu ter só a união de finitos fechados, né? Se eu tivesse uma coisa meio arbitrária aqui em cima, eu já ia ter problemas. Mas, então, usei aqui o fato de que só tem finitas. Então, união finita de fechados, fechado. Então, já temos que esses dois caras são abertos. Tudo bem? Beleza. Então, agora eu vou simplesmente fazer, defino A como sendo a união de todos os AN estrelas. Então, aqui eu vou pegar a união dos AN estrelas. E eu vou pegar o B como sendo a união dos BN estrelas. Acho que agora está tranquilo, por enquanto. Fatos fáceis sobre esses caras. Aberto, porque cada um desses A é aberto. Então, a união de aberto é aberto. Mesma coisa aqui. Então, são dois caras que já são dois abertos. Um outro fato que a gente consegue tirar aqui também, antes de eu começar a fazer a continha um pouco mais chata, é que o F está contido no A. Por que o F está contido no A? Vamos ver. Como é que é que os pontos do A são feitos? Do tipo, você vai ter um AN e vai tirar BN. Isso aqui é verdade. Talvez o jeito mais fácil de enxergar isso aqui é pelo seguinte. Repara que o AN estrela intersectado com F é a mesma coisa que o AN intersectado com F. Do ponto de vista dos pontos que estão em F, o A estrela e o sem estrela é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você faz o AN estrela, você tira uma coisa, certo? Você tira esses caras aqui do outro lado. Mas repara que esses fechos aqui, nenhum deles encosta no F. Então, do ponto de vista do F, dos pontos de F, você só tirou coisas que estão fora de F. Então, não faz diferença, certo? Então, esses dois aqui são iguais. Então, se você deixasse aqui sem estrela, você ia ver que a união tinha o F inteiro. Então, com estrela continua tendo, porque do ponto de vista do F é a mesma coisa. Tudo bem? Então, a gente tem isso aqui por enquanto. Então, vamos lá. Agora, o que eu tenho já, então? Eu tenho a mesma coisa para o G, tá? O G está contido no B. Então, eu já tenho que esses caras são abertos. Eu já tenho que eles cobrem os que a gente quer. Falta só mostrar que eles são de juntos. Vamos apagar tudo para mostrar que eles são de juntos. Tudo bem? Então, eu tenho que mostrar que o AN e o BN são... Desculpa, que o A e o B são de juntos. Deixa eu, antes de eu apagar, deixa eu só falar, então, começar a demonstração falando, para daí a gente só escrever a parte que precisa. Supõe que eles não sejam de juntos. Tudo bem? Então, você vai ter um ponto em comum aqui no A e no B. Vamos chamar esse ponto de Z. Tudo bem? Bom, mas se o Z está aqui e está aqui, é porque o Z está aqui em algum lugar e o Z está aqui em algum lugar, certo? Então, o Z deveria pertencer... Vamos escrever aqui em quem é que ele pertence. O Z pertence a um AM estrela e o Z pertence a um BN estrela. Vamos por assim? Pode ser? Supõe que o Z está aqui e o Z está aqui também. Certo? Do tipo, ele pertenceu aos dois. Bom, o Z pertence aos dois. Então, o Z... Vamos escrever aqui em cima. O Z está pertencendo a ao A estrela M e o Z pertence ao B estrela N. Vamos fazer o caso em que... Eu vou ter que olhar, vou ter que comparar como esses índices se comparam. Então, vou fazer o caso M menor ou igual que N. Vamos fazer o caso M menor ou igual que N. O caso N menor ou igual que N é completamente análogo. Tudo bem? Vamos lembrar o que é que é o fato do Z pertencer ao... A gente está falando aqui. Z pertence ao B estrela N. Mas se você escrever o que é isso, isso aqui lá na nossa definição é... Isso aqui é o BN menos a união dos K menores ou iguais que N a AK. E aqui você põe um fecho. Tudo bem? Bom, mas então isso quer dizer que o Z está aqui, mas o Z não está aqui. E como eu estou falando que o M é menor ou igual que o N, um desses caras que está aqui é o M. O M apareceu nessa coisa. Então, portanto, o Z não pertence ao AM fecho. Certo? Porque o M veio antes. Certo? Pensa assim isso aqui. Você está no BN, no passo BN, e você está jogando fora todos os AKs que vieram antes. E o M veio antes. Então, você jogou fora esse cara. Mas se o Z não pertence ao AM, portanto, Z não pertence ao AM. Sem fecho, sem nada. Z não pertence a esse cara. Mas lembra que o AM estrela está aqui dentro. Do tipo, o AM estrela é ainda menor. Porque o AM estrela nada mais é que o AM menos um monte de Bs. Bom, então, você tem isso aqui. Se o Z não está nesse cara, o Z não está nesse. Mas a gente falou que o Z estava aqui. Contradição. Certo? Aqui a gente não usa mais a coisa da enumerabilidade. A gente já conseguiu fazer a construção toda. E aí, no momento que você conseguiu fazer a construção, essa parte meio que sai de graça. Tudo bem, eu sei que é um pouquinho confuso aqui. É mais fácil você tentar escrever. Mas se você começar com essa coisa, você vê que no final sai tudo. Então, conclusão, o que a gente tem? Se você tiver aqui um espaço regular, lembra que mostrar que regular é um pouco mais fácil. Então, isso é uma vantagem. E aí, o espaço é enumerável. Você vai ver que depois, coisas mais fracas que isso ainda vão implicar esse fato. Mas se ele for enumerável, você consegue subir de axioma e jogar para normal. Tá bom? Então, isso fecha os axiomas de separação. Beleza? Então, é isso. E aí, o que eu fiz? Então, eu sei.